Hoje pela manhã, a mãe da moça que foi morta na segunda-feira, lá na vila do avião, foi até a delegacia de homicídios e quando ela esteve lá, o Tony conversou com ela. Você está vendo aí a foto da vítima? Ela foi à delegacia, o Tony conversou com ela e nós vamos agora conversar com o Tony para saber o que ela contou. Olha as imagens da mãe, uma mãe dilacerada, destruída, despedaçada. E o Tony vai trazer agora os detalhes dessa conversa, o que é que de fato ela disse para o meu compadre Tony Silva. Boa tarde, meu compadre, seja bem-vindo. Muito boa tarde, meu compadre Douglas. Pois é, como você bem falou aí, a mãe dilacerada, a mãe está realmente, não poderia ser diferente, né Douglas? É a mãe que acaba de perder uma filha em uma emboscada, vamos dizer assim. A mãe não acredita que possa ter nenhuma relação, neste caso, com um possível fim de relacionamento, pois ela disse que ela está com o atual companheiro há cerca de dois anos e não tinha nenhum atrito com nenhum ex-namorado, enfim. Ela não acredita e, como também, ela acha que pode ter sido inclusive até por engano, porque até onde se sabe, esta moça não tinha nenhum envolvimento com o submundo do crime. A mãe está desolada e pedindo a todo momento por justiça. Nós conversamos com ela e vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Ainda repercute o caso do feminicídio contra a jovem Francisca Poliana, ocorrido na noite da última segunda-feira, na Vila do Avião, Zona Norte, de Teresina. A mãe da vítima conversou com nossa reportagem e diz não acreditar no acontecido, mas clama por justiça. Sem acreditar, eu perdi minha única filha, mulher que eu tinha, e perdi parte da minha vida também, eu estou destruída por dentro. Eu estou em pé aqui porque eu tenho que estar, né? Eu tenho que estar, eu tenho que ser forte. Mas eu não destruíro com a vida da minha... Não só acabaram com a vida da minha filha, como destruíram com a minha vida, destruíram com a vida do meu familiar, que ama, que adora e admira ela. Ela era muito querida, minha filha. Na minha família toda, está todo mundo destruído. Eu não estou acreditando ainda. Eu nem... Eu durmo e acordo e penso que isso não está acontecendo. Eu estou pensando ainda que não está acontecendo. Francisca Poliana tinha 29 anos de idade e deixa dois filhos de 1 e 3 anos, respectivamente. A mãe de Poliana acredita que o caso não tenha nenhuma relação com o término de relacionamento, como foi divulgado previamente, pois a mesma já mora há cerca de dois anos com o atual companheiro. Poliana estava na garupa de uma motocicleta por aplicativo, quando ocupantes de um carro teriam interceptado e abordado-os. Afastaram o motoboy e depois executaram Poliana com cinco disparos de arma de fogo. Ela não teria envolvimento com a criminalidade. Minha filha não tinha envolvimento com nada de errado, não. Ela simplesmente era mãe de família, trabalhadora, estava trabalhando para poder ajudar, né? Porque ajudar em casa também, porque ela tem duas crianças. Um de um ano e um de dois anos. Eu acho que alguém mesmo que, por maldade com ela, por algum motivo, não sei, que criou na cabeça, né? O pessoal hoje em dia, né? Tudo que você... Hoje em dia está difícil. Você às vezes acha que ter um amigo não tem, você às vezes aborrece uma pessoa sem querer, né? Eu acho que pode ser qualquer coisa, mas isso aí eu acho que não foi, não. As investigações seguem a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ou DHPP. A mãe de Poliana continua desesperada e a palavra de ordem é o pedido de justiça. As autoridades que possam, né? Que pode fazer alguma coisa que faça. Porque eu queria saber por que, né? Por que fizeram isso com a minha filha? Por qual motivo que eu não sei. Que pra mim ela não tinha defeito, ela não tinha problema com nenhuma pessoa. Eu não sabia disso, nem sei. E aí eu queria saber uma resposta da justiça, né? Só a justiça pode me dar uma resposta. Eu sei que não vai fazer voltar eu ter ela, mas pelo menos isso não fica impune, né? Pra não acontecer com outras mulheres, com outras filhas, né? Que outras mães não possam passar por o que eu tô passando. Douglas, é um depoimento de cortar coração, viu? A situação dessa mãe desesperada, dona Sandra. E ela, inclusive, se prontificou a conversar, gravar a entrevista, porque ela disse que é uma forma também de estar buscando, clamando por justiça. A gente acredita muito nas investigações do Departamento de Homens Cílios e Proteção, a pessoa DHPP, que tem que ser um grau de resolutividade muito grande. E a mãe também acredita que as investigações certamente irão apontar o que de fato teria provocado o feminicídio desta jovem. Ela disse que era uma menina muito querida em toda a região, não tinha nenhum histórico de envolvimento com ninguém. Um fato também que ela fez questão de relatar é que não acredita no que teria sido noticiado previamente de que poderia ter uma relação com o final de um relacionamento. Até porque ela disse que ela não tinha nenhum atrito com ex-namorados e com o atual namorado, com o atual companheiro, ela está há cerca de dois anos. Inclusive, ela estava lá no DHPP, na companhia da dona Sandra, tratando do protocolo lá com a delegada Natália Figueiredo. A delegada, por sua vez, também conversou conosco, não quis gravar entrevistas, porque ela disse para não atrapalhar as investigações. No momento em que estávamos lá, havia uma equipe lá no local de onde ocorreu o feminicídio, já buscando ampliar as informações e certamente tentar o mais rapidamente possível também solucionar este caso. Douglas? Ó, é... Tônio, tem um outro detalhe também, que aí a gente tem que... a gente está acompanhando o caso, nós vamos trazer, quando tiver uma novidade, nós vamos trazer as informações, que é o seguinte, o caso daquele acidente automobilístico na... Se eu não estiver enganado, na Ponte da Primavera, foi isso? Sim, na Ponte da Primavera. Que a mulher parece que namora um policial militar e a família acusa que a cena foi mexida, o carro rebocado, o policial militar teria dado fuga à mulher, não foi isso? Douglas, são essas informações que foram repassadas pela família da vítima de que teria acontecido, esta alteração na cena do crime, algo que está sendo investigado, são acusações fortíssimas, gravíssimas, que certamente serão apuradas pela corrigedoria militar, até porque no caso da moça, seria uma moça que teria passado no concurso para bombeiros, mas ainda não há nenhum vínculo com a corporação, inclusive, que se manifestou em nota e dizendo que não iria, não iria, aliás, não se manifestaram em nota, disseram que não iriam se manifestar exatamente por esta razão, porque a moça não tem ainda nenhum vínculo com o corpo de bombeiros militar do Piauí, apenas teria prestado este concurso, teria passado, mas está nos procedimentos de praxe ainda. Isso é a moça, isso é a moça que teria causado atropelamento. Ela teria prestado concurso para o corpo de bombeiros. Sim. Isso aí também não tem nada a ver a coisa com a outra, eu posso prestar concurso para o Tribunal de Justiça, eu posso prestar concurso até para a BIM, e se eu cometer um crime depois, não tenho nenhuma relação com outra coisa. Exatamente isso. Não é aquele vereador lá que foi acusado de estupro e foi candidato, não. Tem aquele lá aí? Isso. No sul? Tem esse caso, sim. Ele deu um balão na justiça, viu? É verdade. Naquele lá. Muito bem. A questão é que a família da vítima disse que ela tem um relacionamento amoroso com um PM. Sim, a acusação é essa. É, e que este PM teria ajudado a suposta namorada a fugir, a se evadir do local do acidente, e auxiliado na retirada do veículo, no reboque, são essas acusações que a família da vítima faz. Interado totalmente a cena do acidente, né? Exatamente. Nós damos de olho nesse caso também, porque... Ah, mas... Bom, assim, vamos lá. É minha namorada. E sendo verdade, é algo muito grave. É gravíssimo. É minha namorada. É minha namorada. Antes de você ser namorado dela, você é um funcionário público. Estou falando, se ele tiver culpa no cartório, é diferente. Se não tiver, nós vamos chegar aqui e dizer o seguinte. Ó, a acusação feita contra o policial militar não procede, por quê? Segundo as investigações da polícia, investigações concluídas mostram que não tem. Não encontraram provas, né? Exatamente. Agora, a acusação da família da vítima é de que ele teria participado de tudo isso. Então, antes de ser um namorado, ele é um funcionário público, um servidor da lei. Sim. E a lei é... Duralex e Adlex. A lei é dura, mas é a lei. Sim. Entendeu? Tem que ser pra todos. A lei é pra todos. Não é aquele filme aí, da Lava Jato, não. Mas a frase é essa. Então, vamos aguardar, porque, obviamente, tem essa acusação, a polícia deve conseguir... Porque ali tem câmera, né, Tony? Por ali tem câmera. Tem, com certeza. De acordo ainda com as informações que a família repassa, ele teria simulado uma prisão em flagrante, que era exatamente para fazer a condução pra central de flagrantes, que é onde a família foi procurar, mas, evidentemente, algo que não aconteceu. Então, ensino verdade, são acusações realmente gravíssimas que, com certeza, a corrigedoria militar irá tomar as providências. Isso a gente não tem dúvidas.